O que a gente mais ouve falar sobre a Show de Cozinhas, na verdade, é a qualidade de atendimento, a qualidade dos serviços que ele oferece. Porque a gente cansa de falar isso, mas é pra você entender. Quando você compra uma cozinha, não é simplesmente material que você tá comprando, não. É a qualidade dos serviços que eles vão oferecer. A entrega, a colocação, e tudo isso eles te oferecem o serviço de primeira aqui na Show de Cozinhas. E os preços... Bom, é melhor você ver comigo, ó. Dá uma olhada nessa cozinha. Aqui é uma cozinha Tubela Mirella. A parte superior que você tá vendo aqui, ó. Quatro peças, três vezes de 103 URVs. É esse modelo que você viu nessa disposição aqui do papel. Três vezes de 103 URVs. E aqui, ó, a parte inferior que é o gabinete, duas peças, três vezes de 72 URVs. Já deu pra perceber que tudo aqui na Show de Cozinhas tá em três vezes sem juros pra você. E quem vier nesse final de semana ainda tem uma vantagem maior, né, Pita? No domingo, 5% de desconto em cima desses preços já ótimos. Tudo pelo preço à vista em três vezes sem juros, tá? E seguramos o primeiro chequinho pra cinco dias. Então vamos ver mais uma oferta pra você, ó. Bertolini em aço, uma cozinha hiper resistente. Quatro peças, a parte superior que o Tarzan tá mostrando, três vezes de 128 URVs. E essa outra aqui ao lado é uma cozinha Eternox Bianca com os detalhes em mogno. A parte superior, quatro peças, três vezes de 93 URVs. E a parte inferior, duas peças, três vezes de 55 URVs. Tá entrando aí no seu vídeo mais uma super oferta na Show de Cozinhas, que é a cozinha Itaquera Beige com mogno. São armários altos. É um duplo e um simples de vidro, né? Três vezes de 67 URVs. Promoção é só nesse final de semana, das nove da manhã até as seis da tarde. Três vezes, sem juros pra você. E se você vier aqui ainda e falar que assistiu o Shop Tour, 5% de desconto. Check-in pra cinco dias. Alameda dos Maracatins, número 156 em Moema. 549-0486. Telefone. Teodoro Sampaio, 1138 em Pinheiros, 64-6011. Quem só vende cozinhas, vende melhor.